Meu canto é o que eu tenho para dar. Meu canto, minha cantiga, meu sorriso, meu riso. Ninguém ouviu um solo sardidor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. E ecoa noite e dia, é surdecedor. Ah, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um solo sardidor. Ninguém ouviu um solo sardidor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares. Bom dia, Saravá Umbanda, Axé, Mojubá. Sejam todos muito bem-vindos a esse live, primeiro live de 2017. Então, feliz ano novo a todos que nos acompanham aqui. Eu sou o Rodrigo Queiroz, sou diretor do Umbanda EAD. E estamos dando início a mais um ano, mais um ciclo, mais uma sequência de nossos estudos aqui pela fanpage do Umbanda EAD e através da nossa plataforma umbandead.com.br. Hoje nós vamos mudar um pouco a dinâmica do que vinha acontecendo no ano passado e vou começar já com uma atividade prática, muito pertinente a esse momento e depois eu vou entrar na doutrina, nas explanações a respeito dos orixás regentes em 2017 e o que isso realmente significa pra Umbanda, se é que significa alguma coisa. Então, vamos fazer uma prática que eu gosto muito e pra compreender o objetivo de ensinar a prática tem aqueles mais revoltados ou que não compreende a nossa motivação e que tenta atacar o nosso objetivo colocando, por exemplo, que nós estamos trazendo ensinamentos internos do terreiro pra internet que isso é uma profanação ou coisa parecida. Cada um tem as suas motivações. A minha motivação é você. A minha motivação é o ensinamento, é o conhecimento. E eu entendo que quanto mais eu puder ensinar, tudo que é ensinado de uma forma responsável, é guiada, orientada pela espiritualidade, eu vou estar contribuindo pra emancipação espiritual, religiosa e até comportamental do umbandista. Então, a minha experiência dentro da Umbanda, no início da Umbanda, foi catastrófica, foi horrorosa e eu tive, como já disse outras vezes, todos os motivos para fugir desse negócio de Umbanda e nunca mais voltar. Por algum motivo, ou talvez por uma rebeldia, uma teimosia característica do adolescente, eu estava em plena adolescência quando tive contato com a Umbanda e com todo o pavor que ela deveria me causar, e talvez por esse espírito teimoso que o adolescente vive, inconsequente é que eu permaneci. E tive a oportunidade, então, depois de todo o terror, de toda a contramotivação, o susto que eu deveria ter de, nossa, que lugar horroroso, que religião estúpida, que gente confusa, vão te confundir, vão te prejudicar, e aí com a teimosia, não paciência, não confunde teimosia com paciência, era teimosia. Então, nesse momento, deu tempo de eu ter acesso, a um determinado momento, à obra do Rubens Saraceni, e desde então, a um mergulho dentro da ciência divina na Umbanda Sagrada, e isso me fez compreender a religião muito além da besteira que estavam me apresentando até ali. Eu sei que pode ser pesado, às vezes, os termos que eu uso, e talvez seja esse o objetivo mesmo, que é para ser indigesto. Então, eu parto do princípio que quando eu consigo trazer uma indigestão, eu faço com que você pense em mim por mais tempo. Se eu vier aqui falar aquilo que você já pensava, aquilo que você já imaginava, aquilo que você já queria ouvir, vai ser apenas alguns minutos de alimento ao ego, e você vai me esquecer, e vai esquecer o objetivo depois do almoço, você já terá esquecido. Então, quando é indigesto, você pensará em mim até a janta. E se é que você vai conseguir jantar depois? Então, metáforas à parte, a ideia é que o conhecimento não é confortável. O conhecimento não é agradável quando você tem que confrontar. Toda vez que você está tendo acesso ao novo saber, ao novo conhecimento, você precisa reconsiderar o que já estava aí. E isso é, muitas vezes, ou da maioria das vezes, doloroso, difícil. É por isso que, muitas vezes, é mais fácil você rejeitar, é mais fácil você rechaçar, ou você combater, sem ter argumento para isso, do que levar em consideração e ter que dormir com aquilo, refletindo sobre aquilo para ver o que vem depois. Então, o processo do crescimento espiritual, da emancipação, da autonomia através do saber, não é fácil, é doloroso, é indigesto, é confuso, mas exige, no mínimo de você, determinação, de reconhecer que o conhecimento é o caminho viável para o crescimento. Então, quando tentam nos atacar e dizer que estamos fazendo isso ou aquilo que profana o sagrado, eu, sinceramente, eu falo aqui para a equipe do Umbanda AD sempre, estava falando agora há pouco, me dá uma preguiça tão grande, tamanha, que eu fico paralisado. Fico paralisado e não ter vontade de argumentar com isso. Não venha ao caso, porque nós falamos para quem quer nos ouvir. Então, se você está aí, seja muito bem-vindo, feliz ano novo para você e vamos dar continuidade ao que a gente sabe fazer, o que a gente faz com muito amor, que é falar de Umbanda, ensinar Umbanda dentro do nosso perspectivo. Eu tive contato com isso que eu vou ensinar hoje muito cedo na Umbanda, e foi muito importante no meu processo de trazer um rito para dentro de casa, me relacionar com os orixás de uma forma muito segura, muito serena, muito tranquila, sem esses discursos do medo, com o cuidado com uma penada, com cuidado com o egum, você vai se ferrar. A relação com o orixá na Umbanda é uma relação de amor, é uma relação de fé. Então, você não deve ficar temendo os discursos do medo. Então, é sempre que você está se voltando à divindade como deve, que é através do amor, que é através da contemplação, da devoção. Então, você está querendo fazer uma relação com ele de coração aberto e desejo honesto, fique tranquilo. Não vai ter nada que vai te pegar, nada que vai te perturbar, nada que vai te ameaçar. E não tem o certo ou o errado quando o amor é prevalente. Ele está ali na frente de tudo. Pode ter técnicas que podem parecer às vezes equivocadas, mas se você está seguro de que está se policiando, se cercando de conhecimento, as chances de você errar vão sendo minimizadas aí. Então, o objetivo aqui é usar a vela de sete dias, de sete linhas. Veja bem, essas são as cores convencionais. Eu chamo essa vela de vela tradicional, em que segue essas cores que você vai achar em qualquer casa de Umbanda. Mas como nós seguimos uma teologia, a de Umbanda sagrada, nós compreendemos os orixás como tronos de Deus, que são assentados neles, os orixás, que são os catorze orixás. Então, nós compreendemos trono cristalino, trono mineral, trono vegetal, trono ígneo, trono eólico, trono telúrico, trono aquático. Pai Oxalá, Mãe Logunã, Mãe Oxum, Pai Oxumaré, Pai Oxóssi, Mãe Obá, Pai Xangô, Mãe Oroiná, Pai Ogum, Mãe Ansan, Pai Obaluaê, Mãe Nanã, Mãe Emanjá, Pai Omulu. Posso fazer essa sequência trabalhando Oxalá, Oxum, Oxóssi, Xangô, Ogum, Obaluaê e Emanjá, que estão representados aqui em primeira cor. A cor secundária não está aqui, senão seriam quatorze cores. Mas eu posso fazer também, durante sete dias, um relacionamento com os quatorze. Eu faço a firmeza para Oxalá e Mãe Logunã, faço para Oxum e para Oxumaré, faço para Oxóssi e Mãe Obá, vocês já vão entender. Ou eu posso fazer uma sequência, durante sete dias, para Oxalá, Oxum, Oxóssi, Xangô, Ogum, Obaluaê e Emanjá, e depois eu acendo uma outra e faço para os orixás, que a gente chama de orixás cósmicos, para Mãe Logunã, Pai Oxumaré, Mãe Obá, e vão ser representados pela cor primária do trono, que é aqui como já dito. Bom, um aprofundamento nesse conhecimento é a teologia de Umbanda, que começa na próxima quinta-feira, com o meu irmão e mestre, Pai Alexandre Comino. Um novo mergulho, uma jornada completamente nova, um curso que está sendo todo reformulado, reestruturado, para que você tenha a melhor experiência de conhecimento e imersão dentro da Umbanda. Mas vamos lá, o objetivo é aqui, essa vela pode ser usada para muitos outros rituais. Aqui é a proposta, você ter um rito doméstico, criar um rito diário doméstico e se relacionar com os orixás durante sete dias de uma forma muito produtiva e efetiva, e que você vai sentir essa aproximação vibratória e magnética muito especial. Bom, para fazer em casa, você pode escolher uma mesa, um aparador, ou no seu altar doméstico, se você o tiver. Eu não tenho, Rodrigo, um altar em casa, não faço oração em casa, em nenhum ambiente, em nenhum lugar, então providencie uma mesa. Não recomendo que faça no chão. É sempre... Ah, mas tem que ser acima da cabeça? Não, não tem que ser acima da cabeça. É importante que você tenha acesso, você consiga manipular aquilo que você está fazendo, tá bom? Sem ter que subir na escada, no banquinho, ficar correndo riscos diversos, etc. O que está fazendo em casa é importante ter esse suporte, em que você vai colocar a vela e vai fechar ela. Vou usar a vela, como eu disse, dar uma setinha de Umbanda sagrada, e fecho ela aqui. Ela vai ficar protegida de qualquer acidente do vento, vai me deixar mais seguro. É importante isso. A vela tem, por incrível, parece que muita gente que não sabe. Você deve abrir ela aqui, e aí você vai cortar o plástico na linha do começo da vela. É isso. Não deixe... Não queira fazer cabaninha, né? Subir aqui o plástico e falar, ah, vai fazer cabaninha. A cabaninha vira tochinha, porque vai dobrar esse plástico, vai pegar no pavio aceso, ele vai entrar em combustão, a parafina derretida vira combustível, e isso vai ser uma tocha que vai queimar sua casa, e você vai achar que é demanda. Nem tirar todo o plástico. E nem tirar todo o plástico, senão ela vai derreter, vai durar dois dias, tá bom? O plástico está aqui para conter a parafina derretida, e que vira um comburente ali por mais tempo. Bom, seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. Estamos aqui, nesse primeiro live do Umbanda EAD, falando... Vamos falar logo mais sobre o orixá e a gente do ano. Estamos começando uma prática para sete dias de relacionamento com os orixás. Uma prática doméstica, segura e tranquila de se fazer, sem crise, sem neura e etc. Há muitas formas de fazê-lo. Eu vou citar aqui uma. E nós vamos fazer um e-book para entregar para você ainda hoje. E você vai acompanhando nossa fanpage, nossos e-mails, você vai ter o e-book com todo o step-by-step, o passo-a-passo ao longo da semana, tá bom? Então, a Natália tem uma missão aí, terminar esse e-book para hoje. E vamos lá. Eu vou pôr meu brajá de Oxalá aqui. Eu posso fazer isso, eu tenho. Então, eu tenho uma guia branca, que eu uso consagrado Oxalá. No primeiro dia, eu posso pôr aqui. Aí, no segundo dia, eu posso pôr a minha guia de Oxum. No terceiro dia, eu posso pôr a minha guia de Oxóssia. Eu posso. E vai ficar lá em Mantan. Esse é um exemplo só. Como começar? Então, o que eu recomendo? Que você tenha cada dia do orixá. Então, vamos começar com Oxalá. Você pode começar qualquer dia, sem nenhum problema, sem neura. Eu recomendo que comece no domingo. Então, comece no domingo. Aí você vai fazer a sequência da semana. Vai acabar no sábado e no domingo, você faz a conclusão final que eu vou explicar. Então, eu vou colocar sempre uma flor do orixá, um incenso do orixá, um líquido do orixá, um mineral do orixá, uma oferenda simples do orixá. Pode ser uma comida, pode ser uma fruta. Então, eu vou pôr aqui para Oxalá, a canjica com mel. E oferta, a oferenda do meu pai Oxalá. Vou acender o incenso. Eu gosto de usar isso aqui, ó. Carvãozinho, usado para narguile e a resina que o Pedro vai pegar lá na minha mesa. É simples. Um maçarico, o carvão de boa qualidade. Tudo isso você encontra na terramística.com.br E eu vou usar, então, para Oxalá, a resina ao líbano, incenso, conhecido como incenso. E aí, eu vou pôr aqui na brasa. Mas eu posso usar o de vareta ao líbano. Eu recomendo esse de mel também, do Inca. E aí, você vai pondo aí. Eu vou pôr aqui a resina mesmo, que é o que eu gosto. No carvão, o líbano, que é de Oxalá. É um incenso de Oxalá. Uma resina de Oxalá. Aí, ó. Olha o fumacê. É, beleza. Vou já acender a vela. E vou invocar para Oxalá. E depois eu termino de colocar os elementos. Eu evoco Deus, evoco os divinos tronos regentes, evoco a lei maior e justiça divina, evoco os divinos tronos regentes, guardiões. Evoco o divino Pai Oxalá, divina Mãe Lobunã. Peço, divino, o trono cristalino, que neste momento nos abençoe, nos imante, me receba em sua dimensão. E mantém o meu corpo, o meu espírito, minha consciência, meu coração. Abençoe, neste momento, todos que estão junto comigo. Abençoe meu lar, abençoe minha família. Abençoe meu casamento, meus filhos. Abençoe meu trabalho, abençoe meu caminho. Neste momento de vir no Pai Oxalá, eu te ofereço esta chama, este incenso, estes elementos. E peço que esteja comigo neste ciclo, neste dia. Me trazendo bênção, inspiração, condução, fortalecimento, axé. Pai Oxalá, me inspire e me ajude a expandir a minha consciência espiritual, a caminhar na fé de forma ordenada, fortalecida, sem fantasia, sem ilusão, com os pés no chão e as suas bênçãos em meu caminho. Pai Oxalá, abençoai-me, dai luz e fortalecimento. Axé, axé, axé. Epabá Oxalá, epabá Oxalá, epabá Oxalá. Então, posso continuar fazendo a oração que eu gosto, que eu queira, para o Pai Oxalá, cantar ponto. Eu vou terminar aqui, senão nós ficamos aqui sem fim. Vou oferecer o líquido de Oxalá, que é a água mineral. A água mineral de verdade, no caso, patrocinado pela Nestlé. Ah, tá pensando que a gente é fraco? É fraco, não é patrocínio, não. Comprei ali no mercado. Então, água mineral. Mas e da torneira? Da torneira não é mineral, né, gente? Ponto, final. Depois procura no Google, porque não é mineral. Aí, ofereci o líquido, eu vou oferecer a pera, que é um fruto de Oxalá também. Tem a armadura, que tá uma beleza. Ofereço, então, a pera. Essa é uma gebra branca. A flor, uma flor branca, no caso. Vou pôr um cristal junto. E aí, no dia seguinte, Oxum, vou pôr um quartzo rosa. No outro dia, Oxóssi, vou pôr quartzo verde. Pus aqui só para mostrar. Eu vou... Quero fazer duplo. Vou fazer para Oxalá e Logonã. Então, vou pôr quartzo fumê aqui junto. Um exemplo. Pronto. Eu fiz aqui, eu já coloquei. Uma comida é muito pouco, né? Não é nada exagerado. Você não vai fazer aquela furdunça ali na sua mesa, na sua casa. É tudo muito pouquinho. Que é para marcar, simbolizar. E você conseguir fazer o ritual acontecer. A vela consagrada Oxalá. Coloquei a canjica. Coloquei a água. Coloquei a pera. Coloquei a flor. Coloquei o incenso. Coloquei a pedra. E agora eu me conecto. Coloquei uma guia, se for o caso. Que eu quero que seja imantada. E agora eu vou me relacionar. É a hora de você silenciar. É a hora de você respirar fundo. Meditar. Se concentrar. E entrar na vibração de Pai Oxalá. Se conectar com ele. Então, eu vou puxar um ponto. Eu gostaria que vocês não ficassem invejosos da minha capacidade lírica. De cantar. Mas, enfim. Vamos lá. Pombinho branco. Mensageiro de Oxalá. Pombinho branco. Mensageiro de Oxalá. Leve esta mensagem de todo o coração até Jesus. Diga que somos soldados de Aruanda. Trabalhando na Umbanda. Carregando a nossa cruz. Leve esta mensagem de todo o coração até Jesus. Diga que somos soldados de Aruanda. Trabalhando na Umbanda. Carregando a nossa cruz. Epabá Oxalá. Oxalá é nosso Pai. Oxalá é nosso Pai. Sarabá nosso Pai Oxalá. Oxalá. Epabá Oxalá. Pai Oxalá abençoe a todos nós conectados neste momento. Não há distância. Não há limites na espiritualidade. Então vocês são quatrocentos e quarenta e nove conectados agora ao vivo com nós. Então todos agora recebam essas imantações do nosso Pai Oxalá. Essas bênçãos nessa sexta-feira, dia seis de janeiro de 2017. Um ano que será grande. Um ano que será incrível para nós no Bande A Dê. Vai ser um grande ano. Com tudo que a gente vem pensando e preparando para a nossa comunidade. Então é isso. Você vai seguir. Então no dia seguinte vai fazer pra Oxum. No terceiro dia pra Oxó. Você vai seguindo as coisas da vela. Ah, eu vou fazer da outra vela. Então você faz na hora que você quiser. Então você, sei lá, se... Que aí tem amarelo. Porque nos tempos mais antigos talvez seja assim Oxalá, Ogum, Emanjá, Ibeji, Inhansã, Oxóssi e Xangô. Enfim, então... E tudo bem. E tudo bem. Você vai fazer... Deve fazer tentando se adequar à doutrina da casa. Se você já tem uma doutrina assimilada. Ou tem essa receita que você vai funcionar perfeitamente como aqui. E aí o que você vai fazer? No e-book vai estar toda... O ritual todos os dias tudo ilustrado. Você vai fazer todos os dias. Vai terminar lá no sábado. No domingo. O que é lixo vai pro lixo. O que é lixo vai pro lixo. E aí... O que é lixo vai pro lixo? A fruta que já foi. As comidas que você colocou. O resíduo dos incensos. As flores que murcharam. Tudo isso. Os líquidos. Joga no ralo. Vela acabou. Joga no lixo. Acabou. Recolhe suas guias. Põe no seu altar. Guarde. Onde você costuma guardar. Suas pedras. E pronto. Quer fazer... Fechar com chave de ouro? No último domingo. No final do ciclo. Então você vai e faz um padê simples. Pra Exu. Pombagira. Exumerim. Pronto. Aí você fechou. Com tudo. Você fez um ciclo incrível. De ritual com os orixás. Durante sete dias. Na sua casa. Esse é um rito simples. Doméstico. Que fortalece a coroa. Fortalece a mediunidade. Fortalece a fé. Purifica e manta. Energiza a casa. As pessoas que convivem naquela casa. Então é muito potente. A ideia é fazer já. No começo do ano. Você não consegue fazer já. No próximo domingo. For adquirir os materiais. Tenta fazer o mais rápido possível. Na próxima semana. Mas faça. Pra começar o ano. Com esse axé dos orixás. Todos os orixás. Porque pra Umbanda. Todos os orixás é que interessa. E esse é o tema. Da nossa doutrina de hoje. Vamos então. Pra nossa vinheta. E voltamos. Pra dar início. As nossas reflexões. Estudos. Muito obrigado. Aos 430. Conectados agora. Permaneça aí. Vamos. Compartilhando. Compartilha tudo. Quebra tudo. Leva longe. Nossos ensinamentos. Axé. Tchau. 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 Meu irmão Alexandre Comínio. Está aqui entre nós. Ele está aí. Acompanhando-nos. Nos comentários. Então um salve pro Ale. Ale. Muito obrigado. Teologia 2017. Estamos aqui. Dando continuidade. A nossa chamada. A nossa campanha. Pra que muitos e muitos irmãos. Estejam conosco nesse ano. Estão perguntando. Se deve tirar. Pra fazer o dia seguinte. Não. Vai ficando tudo. Essa é a questão. Vai ficando tudo ali. Acumulado. E no final. Vai estar aquela. Mesa farta. Linda. Por isso que é pouquinho de cada. Pra todos. Pra poder não ficar. Uma coisa que você não consiga lidar depois. E no final. É que você vai tirar tudo. Não é pra fazer com uma vela palito por dia. Porque aí o ritual é o seguinte. Quando você acende uma vela de sete dias. Você conecta com a chama. Ela cria um cordão de conexão. Enquanto há a chama. Há esse cordão irradiando no ambiente. É trazendo esse axé. Essa ativação que você fez. Então. A vela de sete dias. Não é substituída por uma vela palito. A vela palito dura de quatro a seis horas. E acabou a chama. Então a vela de sete dias. Mantém vinte e quatro horas. Ela mantém durante sete dias. Essa conexão. Por isso que todos os dias. Você tem que só ir lá na vela. E reafirmar a sua reza. Que seja o motivo pelo qual você acendeu ela. Como aqui são sete atividades. Você vai fazer com sete orixás. Ou sete tronos. Então. Todos os dias você vai se relacionar com a vela. E a vela fica lá. Aquele ciclo que você ativou. Vinte e quatro horas. E aí você vai ativar o novo. É importante reforçar. Que você faça num horário. Em que você vai poder fazer de novo. Todos os dias no mesmo horário. Ok? Então não é pra ficar bicho solto não. Né? Faça hoje oito horas da noite. Amanhã seis horas da manhã. Não. É. Você vai fazer no ciclo. Fez o ciclo de vinte e quatro horas. Pum. Faz de novo. Faz o que tem que ser feito. Tá bom? Era essa as questões. Era isso. Bom. Se for. Se a pessoa tiver acesso. É só a vela branca. Sete dias pode ser. Ah. Tudo bem. Só tem vela sete dias branca. Ok. Aí pode fazer o mesmo ritual. É importante que seja essa. Porque ela marca simbolicamente o processo. As cores mudam a frequência vibratória da chama. Do cordão energético. Por questão até cromoterapêutica. Então. É por isso que a gente já ensina o ideal. Adaptações tem muitas. Aí não dá pra ficar aqui falando de. Adaptações. É importante entender que o fundamento. Ele precisa ser. Seguido. O máximo a risco. Você. E parece uma coisa do brasileiro. Ele quer sempre saber as outras mil opções. Para facilitar pra ele. E de repente. Não é pra ser fácil. É pra ser simplesmente. Ah. Eu não consigo a vela de sete dias e sete linhas. Você consegue. A internet tá aí. Pra isso. Pra você conseguir. Pra você não ter erro. Então. Não vai ser hoje que você vai fazer. Você vai fazer daqui uma semana. Ok. Mas vamos fazer direito. Vamos fazer como foi ensinado. Né. 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 Como adaptar. Mas já é adaptação. Já é um jeitinho pra coisa acontecer. E aqui eu tô ensinando do jeito que eu aprendi. É o jeito que eu não fujo da regra. É isso. Né. A pessoa sempre quer saber um banho pra tal coisa. Mas quais ervas substituem. Né. Vamos atrás da erva ideal colocada. Né. Um exemplo. Falando nisso. Recomendação também. Faça um banho com ervas de Oxalá no dia de Oxalá. Faça banho com ervas de Oxum no dia de Oxum. Vai tá tudo isso no ebu. Que aguarde. Né. Entre hoje e hoje. Vamos lá então. A. Falada das previsões de orixá do ano. E o que que isso significa pra um banho. Veja bem. A previsão de orixá do ano é um negócio que acontece. É de muitas formas. E é uma prática muito comum. Pra aqueles que acreditam e seguem o oráculo. E eu fiquei no mês de dezembro. Entre novembro e dezembro. Trabalhando exaustivamente. O fim da ideia de destino. E aí. Então quando eu não entendo que exista destino escrito nas estrelas. Eu não tenho por que recorrer a oráculo. Que prevê algo que tá pronto no meu destino. Então. Falamos muito disso. Tá tudo aí na fanpage. Os vídeos. Tá no youtube. Os vídeos. Então é importante você se interar. Se você ficou interessado aqui. Aí o que que ocorre. Lá. Em tal lugar. O pai. A mãe. Não sei das quantas. Faz a leitura do búzios dele. E dá um orixá. X. E aí o outro dá outro. E o terceiro. Vai ver na numerologia. O quinto. Vai ver nos astros. E vai fazendo uma salada. E não há consenso. Se existisse orixá regente. Pro ano. Seria um consenso mútuo. Inquestionado. O que acontece. Um. Um mão de fá mais famoso. Lá na Bahia. Fala. E muitos outros vão seguindo replicando. Desculpa. É isso que acontece. Lá no Rio de Janeiro. A mesma coisa. E sai replicando. Veja bem. Eu vi várias previsões. E vi um que é assim. É Oxalá que vai reger o ano de 2017. Por quê? Porque a soma de 2 mais 0 mais 1 mais 7. Dá 10. 10. É o número do Odu Ofumeji. Que entrega Oxalá. Nesse número. E para não ter dúvida. Para não ter mais. Acabar as dúvidas. Não quer acreditar que é na numerologia. Então. Dia 1º de janeiro. Cai no domingo. Dia consagrado Oxalá e todos os santos. Acabou as dúvidas. Eu acho incrível essa lógica. Tão lógica. Então pronto. Aí Oxalá acabou a conversa. Vamos que vamos. Aí eu vi um outro que é Nanã. E é Nanã. Porque é Nanã. São Nubuzos. Isso significa que será um ano de muita dificuldade, muita cobrança com doença na saúde. Muita desgraça com chuva, lama e águas e lentidão na justiça. Essa é a consequência de ter Nanã regendo o ano. Então se tivermos mais outra tragédia ao estilo Mariana, o Brasil entra em colapso definitivamente. E Mariana é incrível. Não era Nanã que estava regendo. Lama pra caramba, né? Era pra ser Nanã. Matou o rio. Matou o rio e não era Nanã. Como é que fica isso, né? Então, aí eu vi um outro discurso assim. Pra você saber o orixá do ano, você tem que manjar dos paranauê da cabala hebraica. Você tem que manjar de astrologia pra caramba. Você tem que manjar das numerologias, meu irmão. Você tem que manjar do... 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 Ixing. Você tem que manjar da mãozinha e tudo mais. E o cara fala tudo isso pra falar que, na verdade, a regência de 2017 é o Omulú. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque astrologicamente é Saturno que tá regendo o planeta. Tá? Em cima do planeta. É, Saturno vai ficar 36 anos. Então o Omulú... O Omulú tem uma... Ele parece com o Deus Saturno, entendeu? Entendeu o trocadilho? Ou a regência, a forma como o planeta atua, Saturno parece com o Omulú, assim, né? Olha, e se bem que fosse fazer esse paralelo, é o mais sensato, na verdade. Realmente, o que cabe mesmo, assim, o que é pontual, falar, ó, o ano, a gente tem que pensar em que tipo de regência pro planeta é planetário. Então, ó, é real. Todos os astrólogos reconhecem que é Saturno, porque é uma ciência. Não tem como você contrariar. Não se trata de crença, não se trata de jogo, não se trata de interpretação. Astrologia é uma ciência. É matemático. Todos os astrólogos do mundo sabem, cientificamente, pelo estudo metodológico deles, que o regente do ano planetário é Saturno. É isso. Se o Orixá fosse ciência, não fosse mera fé, seria isso também. Não, todos chegariam na melhor conclusão. Então, não é opinião. Saturno, na regência do planeta, não é opinião, meu irmão. O Orixá, gente, é opinião. É interpretação de jogo. E, por fim, o que se popularizou, porque as fontes que falaram são mais famosas, mais responsáveis, então ficou aí, caiu na graça desse ano, que é Oxóssi e Oxum. Um ano de muita fartura, um ano de muitas conquistas, um ano de muita caça, que contraia todas as previsões científicas, econômicas do país. Então, vamos ver o que virá. Para o candomblé, que segue aquele, aquela nação que deu essa conclusão, é pertinente. Para a outra nação que vê a outra revelação, é pertinente. Para aquele que faz o embrulho todo, mistura várias ciências, para tentar embasar uma única crença, tem nossa pertinência. O fato é que é pertinente àquilo que você quer. Na Umbanda, nós aprendemos assim. A Umbanda, que nós vivemos, aprendemos assim. Todos os Orixás regem as nossas vidas o tempo todo, de acordo com as nossas necessidades. Todos os Orixás regem as nossas vidas o tempo todo, todo o ano, todos os dias, todas as horas, de acordo com as nossas necessidades. É bom que o Umbandista saiba que ele deve se relacionar com todos os Orixás. Ele deve conhecer a teogonia, o panteão que ele convive, que ele cultua e que se relaciona. Porque, uma vez que ele sabe disso, ele sabe a que força vibratória, magnética, divina, ele deve recorrer quando, naquele dia, naquele momento, naquele caso, a vida dele perde. Se, nesse momento, eu me vejo num embate judicial, não adianta eu pedir para a Emanjá, que é regente do ano. Eu tenho que pedir para o meu pai Xangô, que é o Senhor da Justiça, que me ajude nesse caminho, que me dê guia, que me dê luz, que me dê força para superar, para viver essa experiência. Não é para eu vencer a causa. Porque a Justiça não tem dessa, não tem reza brava. A Justiça é a interpretação de lei do homem, operador da lei. Então, que eu tenha compreensão no julgamento daquele que cabe. Que aquele que vá fazer o julgamento, que seja justo, com excelência. E que eu faça, que eu possa entender essa excelência de justiça. Que eu compreenda, que eu tenha discernimento, que eu tenha força de Xangô nesse embate. Se, nesse momento, eu passo por uma decepção amorosa, eu devo recorrer a Pai Oxumaré, para que me ajude a diluir esses sentimentos que estão confusos, que eu estou sofrendo, que me ajude a concluir as compreensões desse embate emocional. Que Mãe Oxum me traga uma renovação emocional também. E é assim. E assim, durante um ano, acontecem muitas coisas, de todas as ordens, e eu, todo o tempo, me relaciono com todos os orixás. Não há regente do ano para um bando, de fato. Mas há regente de orixá no terreiro. Isso muda completamente a nossa conversa. Por exemplo, nós sabemos que cada terreiro poderá ter um orixá, ou dois, ou vários, elencados para reger aquela comunidade no ano. No ICA funciona assim. Chega em março, fim do ano astrológico, que é a energia planetária, de fato. E aí o caboclo-chefe da casa, ele define o orixá que vai reger a casa. Não é o orixá que escolhe a casa. Não é a gente que entra na casa astrológica do orixá, besteira, esse embrulho todo. Não é nada disso. É o chefe da casa espiritual, que entende o que a comunidade precisa de influência predominante, e ele traz a vibração do orixá através da mironga, através do assentamento que ele faz. Enfim, ele assenta aquele orixá para reger a comunidade naquele ano. É uma coisa interna, é uma coisa pessoal, genuína, particular, aquela família, aquela comunidade. É assim. Eu conheço muitos e muitos terreiros que já fazem, que sabem disso, que é isso que acontece. Então, se no terreiro do meu irmão, Alexandre Cumino, for reger lá, nesse ano, o orixá Oroi Ná, é uma coisa particular para a comunidade dele. E no meu foi reger Oxumaré, é isso aí. Não está errado, nem certo demais. Porque não se trata disso. E não é opinião. É uma decisão sistêmica da regência espiritual. O umbandista, ele deve então consultar o seu chefe espiritual da casa. E se aquela dirigência espiritual da casa tem essa preocupação, ele vai dizer, não, vamos trabalhar esse ano com tal e tal orixá na regência de cúpula. Ou ele vai falar, não, não vamos ter isso esse ano. Ou, não temos isso na nossa casa. A gente toca a nossa gira. Todas as semanas, e é isso que importa. E está tudo bem. O seu terreiro não é mais terreiro porque o guia-chefe da casa escolheu um orixá para reger esse ano. Está tudo bem. Porque não se trata disso. Então, tem um apelo popular. Chega final de ano, tudo quanto é tarólogo, cartomante, quiromante, búzios, etc. Vem na mídia, ganha cinco minutos de fama, de exposição. Quais as previsões para o ano? Né? E aí, fica lá, eu sou, eu sou muito, eu sou muito demais, eu vou fazer a previsão aqui na, na rede, é, Mirululu, que ninguém assiste. E aí, o cara vai lá e dá as previsões, e pronto, isso, né, traz um afago, no ego, e tudo mais. quem crê, crê, ok, mas, ó, vamos pensar criticamente. Viu só? Não era para ser gostoso. Não era para ser fácil de engolir. E esse é o nosso objetivo aqui. Pense, reflita, esvazie o copo, como diz sempre o meu irmão Alexandre, sejamos sensatos e práticos, pragmáticos, é o que precisa na Umbanda, falta muito pragmatismo na Umbanda, coisa muito mirabolante, e, para nós, o que importa são os orixás, e não o, um ou outro orixá. O que importa é viver conectado com os orixás, é fazer uma vida digna, produtiva, ativa, com os orixás, é pôr a vida nas mãos dos orixás e viver a vida, fazer a vida acontecer, honrar o nome dos orixás através de suas ações, através da sua história, daquilo que você faz todos os dias e como você faz todos os dias. Essa é a proposta da Umbanda, essa é a proposta do Umbanda EAD todos os dias na vida de todos vocês. Nós entendemos que uma vida plena com os orixás, sem dogma, sem tanta regra, sem tanto embrulho, sem tanta previsão, é uma vida livre, uma vida fácil, uma vida solta, uma vida boa de ser vivida. Se todos os dias eu me preocupar em agir de tal forma que, na minha visão humanizada dos orixás, eu possa sim agradar os orixás, eu estou garantindo uma vida plena, uma vida boa de ser vivida, uma vida a ser lembrada por aqueles que conviveram. Então, é isso, essa é a nossa preocupação e o nosso incentivo. Não importa essas questões mais populares e menos assertivas. então, previsão de orixá para o ano 2017 é todos os orixás. Conviva bem com isso. Vou dar uma olhada nas perguntas e já volto. Vamos lá. e já volto. Bom, é isso aí. Bem, veja bem, o site umbande.com.br está num momento fora do ar, porque a gente está terminando de fazer um ajuste nele e em breve já estará novamente operando, ok? Só tenha paciência, enfim. E é isso. Quero agradecer mais uma vez meu irmão Alexandre Comino por estar nos acompanhando e ajudando aqui nas respostas. Não há então regência de ano por orixá. O orixá é muito maior que o planeta, é muito maior que o ano, que o calendário gregoriano. Entenda? Amplifique a dimensão do orixá. Tira essa humanização que estão colocando e essa coisa mítica também. E o orixá não tem nada a ver com o planeta. Essa colocação que fizeram, não tem nada a ver com a numerologia também. Então, o orixá, o ano, dá um número tal. Ah, tá o orixá. Isso é estupidez. É infantilidade. É falta de fundamento. O orixá vai reger o ano porque o número é tal, porque o astro tal vai reger o planeta. Não. É forçação de barra. A Patrícia Ungarelli e o Alexandre Comino, há anos atrás, fizeram um estudo profundo sobre a relação de planeta com o orixá e aí eles chegaram à conclusão. Não há relação. Há uma semelhança vibratória, assim, na interpretação astrológica, como rege um planeta. Então, a Mercúrio parece com o Ogum, mas não é o Ogum. E não é porque Marte, perdão, está regendo o planeta que é o Ogum que rege o planeta. Deu pra entender? Então, assim, no curso de astrologia em Umbanda, ela aborda isso, ela coloca esse estudo à disposição, fundamenta isso. Então, separe. O orixá está numa dimensão muito além do calendário gregoriano, do planetinha cisco de areia no universo e das nossas necessidades de ter tanto apego. Está muito além disso. Então, se você não quer abrir mão disso, então continue lendo revistinhas de banca de oportunidade e que tem lá as previsões. Eles colocam todos os orixás, Kuan, coloca o Aruna que rege, coloca o Ixing, coloca o Odu, coloca tudo. Tudo lá está pronto para você se divertir. E ainda tem até uma palavra cruzada lá para você também passar o tempo. Então, é isso. Você tem que decidir. Você vai ficar vivendo uma vida religiosa, espiritual, superficial ou você vai tomar rédea da sua trajetória e vamos fazer uma imersão, um mergulho constante e vamos amadurecer. Porque está cheio de criança achando que está cheio de criança assumindo supostas lideranças, está cheio de criança agindo como criança, achando que está fazendo grande coisa na vida espiritual. A Umbanda vive um momento muito confuso, crítico, onde há muita infantilidade nela. E a nossa chamada constante, olha, vamos fazer uma imersão porque a maturidade é um processo de vivência. não é curso que vai te dar, mas o conhecimento te dá a base para o amadurecimento. O conhecimento te dá a base para despertar da sabedoria e não acontece de uma hora para a outra. Então, você decide, você quer viver assim, lendo revistinhas astrológicas de orixás, umas coisas assim confusas, ou você começa a ter uma relação mais sensata, pé no chão, crítica, pragmática, dentro do caminho de fé. E é isso que vai garantir uma sanidade espiritual para você e a tão almejada e preconizada por nós, a autonomia espiritual. Tá bem? Então, mais uma... É muito bom e muito difícil ser tão simples. O saber de vocês nos proporcionam... Vocês nos proporcionam nos dá muita responsabilidade. A verdade nos liberta, basta saber se estamos preparados para a liberdade. Eu estou me preparando, adaptando, achando, muito obrigado. Obrigado, Isabel. Alexandre, comendo a vida, não se organiza em gavetas. Não está cada coisa no seu buraco. É isso aí. Olha, sempre sintetizando facilmente. Muito pertinente. O conhecimento é a infraestrutura da sua posterior construção. É isso aí. Conhecimento na EAD, sabedoria na vivência de terreiro. É isso aí. Obrigado, André. Concordo, achar que o terreiro é uma pré-escola e se comportar com criança de 5 anos. Para mim, desconstruir a ideia de orixá regente equivale a dar murros na ponta de faca. Não entendi, Lucimar. Falou tudo, irmão. Desapega, religião, fluia. Banda levada a sério. Acima de tudo, João Cardenete. Valeu, turma. Muito obrigado. Estamos finalizando nosso primeiro live. Um Banda EAD 2017. Um feliz 2017 para você. Que 2017 seja grande. E eu desejo a você lucidez. Desejo a você robustez. E muito crescimento. Muito profundidade na sua vida religiosa e espiritual. UmbandaEAD.com.br barra Teologia de Umbanda. Vá lá. E assim que voltar no ar. E tenha as informações que você precisa. Voltou no ar. Então, entre lá. UmbandaEAD.com.br barra Teologia de Umbanda. E viva uma jornada incrível na imersão da religião. Semana que vem. Semana extraordinária com muitos lives. Aguarde. E hoje, espere para ter o seu e-book. Sete dias com os orixás. Axé. Valeu, valeu. Um abraço. Estamos aqui. Quinta-feira começa o grande curso Teologia de Umbanda. Muito obrigado a todos pela audiência. Pela paciência, pelo carinho e incentivo de sempre. Vamos lá. Axé. Saravá. E voltamos em breve. Meu canto é o que eu tenho para dar. Meu canto, minha cantiga. Meu sorriso, meu riso. Ninguém ouviu Um solo sardidor No canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Cantar de dor E ecoa a noite e o dia É surdecedor Ah, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como um solução do dor Ninguém ouviu Um solo se ajudou No bando do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro Foi no cativeiro e de lá cantou Negro e doou Um canto de revolta pelos ars No quilombo dos palmares É surdecelo . É surdeclare Obrigado.